Continuando a nossa série Minuto Seja PHD, hoje vamos falar sobre o que não fazer no título e objetivos. Roda a vinheta! É muito mais comum do que a gente imagina as pessoas escreverem aspectos metodológicos, tanto no título quanto nos objetivos. Como, por exemplo, colocar qual foi o tipo de estudo, se foi um estudo experimental, clínico ou qualitativo. Não é que é proibido, só que esses são aspectos metodológicos. Se alguém que for ler o seu trabalho quiser saber qual foi o tipo de estudo que foi realizado, essa pessoa vai ler a metodologia. É por isso que no título você deve escrever qual é a ideia geral do seu trabalho. E nos objetivos, qual é a pretensão da sua pesquisa, o que você pretende fazer ou o que você já fez. E esse foi o Minuto Seja PHD de hoje. Até a próxima!